Essa dona é foda Essa dona é foda Ela quer curtir comigo até o amanhecer Sabe do perigo e quer me dar prazer Essa dona é foda, essa dona é massa Essa dona é foda, essa dona é massa Ela quer curtir comigo até o amanhecer Sabe do perigo e quer me dar prazer Essa dona é foda, essa dona é massa Essa dona é foda, essa dona é massa O clima tá massa, o pai tá em casa Essa dona é foda, essa dona é massa Eu trajado de prata, malocada firma Essa dona é do bairro nobre de Brasília Filho, o pai dela não deixa Vim colar na quina, mas sempre vai constar Véia, aquela fugidinha, nós tá tipo bonitvide Fã dessas loucuras Amanhã sendo louco, virado nessas ruas Ela quer curtir comigo até o amanhecer Ela quer curtir comigo até o amanhecer Sabe do perigo e quer me dar prazer Essa dona é foda, essa dona é massa Essa dona é foda, essa dona é massa Ela quer curtir comigo até o amanhecer Sabe do perigo e quer me dar prazer Essa dona é foda, essa dona é massa Essa dona é foda, essa dona é massa Ei, morena, esquece dos problemas A vibe é positiva e você que tá na cena Tu tá na cena e consta o perigo Ela é fechamento e sempre tá comigo Corre perigo, corre perigo Gosta da adrenalina, com correria Eita a duninha na garupa da CG Tu vai curtir a brisa Com cabo enrolado, sempre de quebradinha Ela quer curtir comigo até o amanhecer Ela quer curtir comigo até o amanhecer Sabe do perigo e quer me dar prazer Essa dona é foda, essa dona é massa Essa dona é foda, essa dona é massa Ela quer curtir comigo até o amanhecer Sabe do perigo e quer me dar prazer Essa dona é foda, essa dona é massa Essa dona é foda, essa dona é massa Um, dois, um, dois, perifaz Perifaz É de quebrada, nego Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um T